Quem já usou um sensor de glicose e teve a curiosidade de experimentar alimentos? Eu já. Quando eu tinha hipoglicemia, então é engraçado. Ah, mas só o diabético tem que se preocupar com isso. Então eu vou contar pra vocês que não. Eu passava mal. Eu tinha que comer de duas em duas horas. Eu vivia com fome. E todo mundo falava, come pão integral, come barrinha de cereal. Sempre que a regra eu compro com você uma balinha. E eu levava a balinha. E o que começou a acontecer comigo? Nada, eu continuei passando mal. Comer retardada, comendo de duas em duas horas. Todo mundo mandou eu comer. Todos os professores mandaram eu fazer isso. Os meus professores, as nutricionistas que eu fui. Ah, tira o pão com glúten, come pão com arroz. Integral, sete grãos. Ah, não sei o que, papapá. Balela, conversa fiada. Aí um dia, como eu sou endócrina, eu ganhei um livro. E coloquei um sensor. Pra eu aprender a mexer. Ah, você sabe mexer? Como é que você vai preferir pros seus pacientes se você não sabe mexer? Mesma ideia, um sensor pra eu testar. Aí eu falei, ah, que legal, vou usar o sensor. Aí, de repente, você acaba passando, assim, quando você usa pela primeira vez, né? Cara, você fica passando toda hora, querendo olhar. E aí, quando eu comi uma barrinha de cereal, foi pra 160 a minha glicose. Eu falei, uai, o que é isso? É diabético? Como assim? E logo depois ela despencou. Eu falei, uuuh. Aí, o que aconteceu? Tudo que eles tinham mandado eu comer, da dieta do nutricionista, eu comecei a testar. Então eu comecei a testar A paçoquinha é diet Glicose é lá no céu Falei, gente, mas não é diet? Aí eu falei, o que é isso aqui? Maltodestrina Nunca tinha lido o rótulo da paçoquinha Mas maltodestrina não é aquele suplemento que a atleta usa De pré-treino, porque é muito carboidrato É quase glicose pura Como assim? E aí a batata doce Eu falei, agora eu vou testar tudo Eu fui testar, batata doce Pera, maçã, subi a glicose Eu comecei a tirar tudo o que me fazia subir glicose E dar um crash depois, porque eu tenho hipoglicemia reativa Eu comia carboidrato, a insulina subia mais do que o normal E eu tinha uma hipoglicemia pra 60 e tal Nunca mais eu passei mal Com isso eu virei um detector de mentiras E eu comecei a detectar mentiras Eu ia na Araújo, que é uma farmácia que tem aqui no horizonte E eu procurava na prateleira Zero açúcar É que tem uma marca que tudo assim, um monte de docinho Aí tem assim, cocada É zero açúcar Daí eu ia comer, minha glicose subia Eu falei, vai que tem açúcar Aí eu li atrás, maltodeceria Aí eu ia pegar o chocolate diet Conselhinha da NAD, né? Que é a Associação Nacional de Apoio Diabético Minha glicose subia Aí eu ia lá, tinha maltitol Eu falei, vai, vou estudar Eu e doc, não sabia, não aprendi isso Maltitol, subia minha glicose